Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal THB Kids e hoje vamos jogar Piggy do Roblox. Vamos lá, antes de mais nada, se inscrevam no canal, deixa aquele like maravigold e comentem aí se você gostou do vídeo ou não, enfim, o que eu poderia ter feito, porque afinal eu estou jogando, não sei se é a segunda, terceira, quarta vez, mas enfim, não é a primeira vez que eu estou jogando, mesmo assim eu não sei, então me deem dicas aí nos comentários e eu já volto assim que carregar. Gente, carregou, pelo que eu estou olhando aqui, eu sou a Piggy, então eu que vou ter que pegar o pessoal, acho que eu tenho que esperar carregar, não dá, vamos lá então pessoal, pessoal carregou, estou aqui e vamos fazer a nossa primeira vítima, aqui, ah, ele pulou, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, pegou, não pegou, vai, é a Lucecita, olha, Now, olha, dei de cara com a porta, ó, peguei um, uhul, peguei um, vamos lá, próximo, quem que é o próximo da lista? Cadê? Olha lá, ó, não adianta se esconder não, olha, deu um baile em mim, ah, volta aqui, peguei mais um, Mais um, gente Vamos pro próximo Quem que será o terceiro Da lista Vamos lá, cadê Eu acho que eles estão todos Lá em cima, será Vamos lá em cima, então Porque esses danadinhos devem estar Me enganando Vamos lá Aqui, achei Achei um, vamos lá É a libélula, vamos lá Libélula não, né, gente, borboleta Aonde que ela foi? Ali Tá escondida Tá lá do lado de fora? Deu pra pular, uhul Nem sabia que tinha esse lado aqui Ah, menininha, que eu vou te pegar Vem cá, borboleta Cadê você? Olha, subiu Subiu, eu acho que ela vai descer Vamos lá Eu só acho que essa pepa Podia andar um pouquinho mais rápido Aê, mais um Nossa, acho que é a terceira vítima, né, pessoal Eu acho que é a terceira vítima Ali Achei Achei mais dois Mais um, mais um Ó Olha, tem dois, gente Peguei um Uhul Gente, gente Tá muito bem nesse jogo Estamos de parabéns Parabéns, parabéns Onde será que o pessoal foi, hein? Nossa Essa porta aqui não tá dando certo não, viu? Então vamos ver Eu sei que tem um que tá bem escondidinho nessas áreas Vamos lá Talvez ele esteja lá em cima Eu acho que eu tinha aberto essa porta Pronto, abri a porta Deixa a porta aberta Vou abrir essa porta também Eu acho que eu não vim por aqui ainda Deixa eu ver Eu tô totalmente sem objetivo aqui Ah, jura? Ah, jura? Ah, sério, jogador? Vou colocar um Uma armadilha aqui Quem sabe, né? Vou colocar uma armadilha aqui também Pronto Lá embaixo eu acho legal a gente colocar uma armadilha também, né, pessoal? Então aqui Vou colocar uma armadilha aqui Uma aqui também Vai Foi Ó, tá lá em cima, gente Achei Achei ele Vamos lá Ó, o Danadinho tá correndo De mim e tá pulando, né? E eu acho que ele tá criando uma armadilha pra mim Porque ele deu muito na cara Ixi Ele Acho que foi pra lá Como que faz quando eles vão pra lá? Ó Vamos ver Ah, achei você Seu sem vergonha Achei você Você não vai fugir de mim Aqui, ó Peguei Mais um, gente Mais um Vamos lá Abrir essa porta Vocês estão achando que vocês estão enganando o quê, meu povo? Gente, olha Tá muito bom esse jogo Tá muito bom Então se vocês quiserem me adicionar aí no Roblox É Tia Gabi Kids Deixa eu ver Não achei ninguém aqui Fala sério Cadê vocês, seus danadinhos? Eu vou achar todo mundo aqui Deixa eu ver Preciso colocar umas armadilhas aqui, né? Né, gente? Ó Tem uma chave aqui Eu vou colocar bem na porta Aqueles Esses danadinhos Opa Achei um Ai Aê Mais um Uhul Gente, a gente tá muito bem Parabéns pra gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê? Será que eu entro aqui? Ai, não era Não era esse o objetivo Mas tá bom Melhor que nada Cadê vocês, seus danadinhos? Ouvir barulho de porta abrir Ou fechar Deixa eu ver aqui Aqui eu nunca fui Área nova, será? Vou colocar um aqui Olha aqui Vou te pegar Mais um, gente Mais um Gente, a gente tá super bem Olha, tem mais uma escada aqui Eu realmente não conheço esse mapa Não faço ideia De como que eles estão Fazendo aqui pra se virar Deixa eu ver se dá pra pegar Não, não dá pra pegar não Mas com certeza Eles vão precisar dessa chave Então eu vou deixar aqui na porta também Então vamos lá Eu tô zerada de armadilha Olha ali Já era Mais um, gente Mais um Eu não sei quantos que faltam Mas a gente tá muito bem Estamos muito bem Cadê? Eles vão descer aqui Eles vão ter que descer aqui, gente Eu queria mais uma armadilha Pra eu colocar aqui nessa porta Olha ali, ó Olha que bonito Nossa, como que ele tá fazendo isso? Oi Tudo bem? Olha, danadinho Deu uma volta em mim Uou Mais um Mais um Mais um Agora o último Pegou? Como que faz pra pegar esse rapaz aqui? Viu, gente? Comenta aí embaixo O que ele tá fazendo Que eu não tô conseguindo pegar esse homem? Gente, será que ele vai ganhar de mim? Não é possível Ó, bichinho Vem cá Vem cá Vem cá agora Volta aqui Olha lá Gente, eles estão tudo Indo pra lá A Libélula voltou Viveu? Nossa Fechou na minha cara Essa porta Eu vou te pegar, menininha Ó Tô indo Ela vai fechar a porta Sabia E eu não vou deixar Ela se livrar de mim Assim tão fácil, não Peguei Droga Ai, gente Eles estão tudo correndo Tem um monte de bichinho Ah Não Não é possível Eles pularam, gente Olha Eles estão tudo indo pro porão Então eu acho que eles estão Peguei Uuuuh Mais um Mais um Mais um Vamos lá Eles pularam Ó, tem um aqui Tem um aqui Vou te pegar Vou te pegar, menino Corre, não Não corre, não Peguei Ah, não Não peguei, não Ó Ele vai dar um baile em mim Eu tenho certeza Que ele vai fazer isso comigo Uuuuh Mais um Mais um Gente A gente tá arrasando Ó a menina aqui Peguei Uuuuh Eu nem sei quantos que foram Eu nem faço ideia Se vocês souberem Comentem Mais um A gente destruiu A gente destruiu a borboleta Finalmente Tchau borboleta E Gente, cadê o O último Aquele homem-aranha Lá que tava subindo Aí na Na escada E Ficou preso Enfim Quero achar Eu vou lá no porão Será que eu vou no porão Vamos lá no porão Ver o que que tá pegando Se bem que eles estavam Indo muito lá pra cima Mas deixa eu só Dar uma última Bisoiada Nada Eu tinha colocado Uma armadilha aqui Provavelmente Eles tiraram Eu lembro de ter colocado Bom, não sei Gente, vocês tão gostando Desse vídeo Deixa aquele like lá Se inscreva no meu canal Por favor Galerinha Então vamos lá Olha Os danadinhos Estão todos escondidinhos De mim Não é possível, gente Não é possível Vou subir aqui Nada E pra lá Não dá pra chegar, né Tá Tá faltando um Ou dois Não sei Olha lá Olha o danadinho Fechou a porta Na minha cara Mas não é possível Já deve ter escapado Escapado, gente Game over? Pra quê? Ah! Uhul! Gente, fomos muito bem A gente deixou eles perderem Então é isso Ganhamos Muito obrigada Muito obrigada, gente Valeu Pra assistir até aqui Se inscreva no canal Dê aquele like Maravilhoso E comentem muito aí Se vocês gostaram Se vocês me gostaram O que eu deixei de fazer O que eu podia ter feito Por que aquele menino lá Homem-Aranha Tava escalando A parede Que palhaçada é essa? Então comenta aí E valeu! Tchau! Tchau!